Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Teminista Clis Filho, que vai conversar conosco a respeito deste, de outros assuntos da política. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor analisa como tão devastador assim para o bloco governista no estado do Piauí o depoimento dado por Antônio Palocci? Boa tarde para o Piauí, parte aqui do Maranhão. E dizer que toda vez que eu vejo o doutor Jesus na televisão, eu digo, tá um garotão. Eu estudava com os meus 18 anos de idade com o Jesus Filho, lá na casa do doutor Jesus, lá. E a gente olha assim para ele, muito lúcido, assim, na mente e no físico também. Está em forma. Está em forma o doutor Jesus Taz. Então, parabéns aí, que todo mundo gostaria de chegar à idade dele com essa juventude que ele tem. Bom, e sobre os episódios envolvendo Antônio Palocci? Olha, a gente tem que dividir, no meu entender, o próprio eleitor, em todas as pesquisas que nós fazemos, ele divide município, estado e governo federal. O cidadão vota de uma maneira diferente para o presidente do Brasil, para o governador do Piauí, para um prefeito do estado do Piauí, ou para o estado do Maranhão, o Ceará, ou qualquer cidade. Então, é ruim para a política, é ruim para o partido A, partido B, é ruim. Mas eu acho que não tem tanta influência. Influência sempre tem, mas não tem tanta influência aqui na eleição estadual, a não ser que aconteça algo... Então, essa ideia de âncora que o deputado Robert Rios quis passar, de Lula âncora de Wellington Dias, ela não se confirma na sua avaliação? Não, o Hélio Tudias, ele tem uma estrada dele, no estado do Piauí, é claro. Se o Lula estiver bem, claro que ajuda, ninguém pode negar que o Lula... Ou, naquela época, não era a Dilma a candidata a presidente? Ela não estava bem na fita? Em todo o Nordeste não ganhou bem? Claro que ajudou. Interferiu nas eleições municipais? Todo mundo tirava foto com ela? Claro que ajudou os governadores do Piauí, em todo o Nordeste, do Ceará, da Bahia, ela estava muito bem, isso ajuda. Mas hoje, eu estive visitando o governador do estado do Ceará, toda pesquisa feita no Ceará, o governador do Ceará, tem uma avaliação muito bem no estado do Ceará. E ele é do PT, no estado do Ceará, como o Hélio está aqui do PT, mas eu acho que a população, a não ser que aconteça algo, que venha bater diretamente aqui no governador do Ceará, no governador do Piauí. Presidente, agora é fato, o presidente estadual do PMDB, o deputado Marcelo Castro, já recebeu um pedido para a realização de uma convenção extraordinária do PMDB, para janeiro, para decidir se o partido mantém essa aliança com o PT no estado, ou se busca um outro caminho de uma candidatura própria. E agora, como é que os senhores pretendem tratar aí essa situação? Rapaz, sabe que eu não vou dar essa ficha para isso aí, não? No momento certo, a gente vai... O senhor não vai abrir o jogo aqui, a estratégia? Não, no momento certo, a gente vai tratar disso aqui. Eu acho que nós devemos, e quem tem mais ligação com o presidente do Brasil, tem obrigação de trazer recursos para o estado do Piauí. É isso que os piauí se desejam. Tem problema de água? Tem cidades do Piauí que o exército está colocando água, a defesa civil colocando água. Às vezes a população nem sabe, mas tem região do estado do Piauí que se cava um poço com mil metros de profundidade e a água é quase nada no estado do Piauí. O senhor está cobrando então do ex-ministro João Henrique? Não, não estou cobrando de ninguém. Eu estou dizendo que quem tem lá, com o governo federal, possibilidade de trazer recursos para o Piauí, é isso que o cidadão deseja. O cidadão quer a saúde melhor, o cidadão quer a infraestrutura, quer a água, quer tudo. É isso que o povo quer, aquilo que é direito dele. E o dinheiro maior, ninguém pode negar, está em Brasília. O dinheiro maior para todas as obras maiores no estado do Piauí está em Brasília. O que é que eu cobro muito do governo federal? Uma luta aí minha da dor, dor, dois está dando certo. Eu devo estar falando nesses 30 dias com o presidente Temer que eu quero colocar dor, dor, dor no PAC. Para quê? Para nem ser necessária emenda do deputado A, do deputado B, do deputado C, que o próprio governo federal assuma essa construção que o exército brasileiro está fazendo. E deve começar até os últimos, dia 10 de outubro já, iniciar o asfalto entre Batalha e Piripiri. Então, essa estrada, ah, mas vai demorar, vai, vai demorar dois anos, três anos para se terminar, porque tem duas grandes pontes. Uma sobre o Rio Longar em Esperantina e outra sobre o Rio Parnaíba em Matias Olímpico, ligando a cidade de Brejo no Maranhão. É uma cidade que traz desenvolvimento, grandeza para a região norte do Piauí. É isso que nós queremos. As entradas da nossa capital é a obra do governo federal. Aqui o Piauí está colocando dinheiro em uma obra que é de responsabilidade do governo federal. Poderia estar sendo invertido em outras obras no estado do Piauí. Fez empréstimo no estado do Piauí. Mas, no meu entender, todas as capitais do Nordeste são feitas, essas entradas, com dinheiro federal. Só no Piauí está sendo feita com dinheiro do estado do Piauí. Nós temos é que nos juntarmos em Brasília, senadores, deputados federais, e quem tiver amizade com o presidente da República, para trazer recursos para o estado do Piauí. Deixa que depois o povo julgue. Agora, deputado, o senhor, em relação ao PMDB, tratou aí sem confronto. Mas, ontem, aqui, a vice-governadora Margarete Coelho disse em alto e bom som, aqui na TV Cidade Verde, que o PP, o Partido Progressista, vai buscar, até as últimas instâncias, os últimos momentos, se manter na chapa majoritária ao lado do governador Wellington Dias. A mesma pretensão que tem o PMDB, que o senhor faz parte. Deixa a Margarete falar o que ela quiser, tem nadinha, rapaz. Deixa ela falar, ela é atual vice, o senador Ciro é senador da República. No momento certo, no momento adequado, isso vai se definir. Não incomoda o PMDB? Nenhum momento. Felicidades para nós, as vice-governadoras. Então, o senhor acredita que ela deve ser mesmo a candidata a vice-governador? Quando o senhor fala assim, felicidades... Eu não estou dizendo nada, eu estou tratando bem, porque eu não venho para uma televisão para falar mal de ninguém. Claro. Estou tratando bem. Eu acredito que o PMDB terá essa participação na chapa majoritária. Mas eu não vou discutir. Isso pode mudar? Pode. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a quatro meses, cinco meses. O que vai pesar para essa definição. O que vai pesar, o que vai influenciar nessa decisão. Mas em política, o que manda é voto. Em política. É porque ela disse que o PP tem uma participação efetiva na liberação de recursos para o Estado, e isso tem que pesar a participação. Rapaz, se fosse assim, o candidato a governador era o João Henrique. O quê? E ela voltaria no João Henrique. O quê? Porque o tema não é do PMDB? É. Ah, então. Ela devia ser a vice-governadora do João Henrique. Se fosse assim, porque quem libera dinheiro lá em Brasília, de verdade, é o presidente do Brasil. Aonde o Hélio já conversou com o presidente do Brasil, já conversei com o presidente. Hélio, acima de problemas políticos, está o Estado do Piauí. E quem libera aqui no Estado do Piauí? Você acha que um secretário do governo do Estado vai fazer obra e o Hélio não sabe de nada, o governador Hélio? Nada. Ele está fazendo, porque é o secretário, e assim é lá em Brasília. O ministro A libera, aí o presidente é presidente só de faz de conta. Que história é essa? Todos os recursos liberados em Brasília, o presidente do Brasil sabe. Então o PP não pode se vangloriar de ser o... Nós temos que nos unirmos todos. Trazer os recursos para o Estado do Piauí. Aí depois a gente vai verificar quem está melhor para ocupar a posição A, B e C. São vagas em aberto. São vagas em aberto. O que está certo agora é o governador, o Hélio Tudias e o Ciro, que é candidato a senador. Nessa chapa de 2018? Sim. É o que estão dizendo aí, que eu escuto aqui o Hélio Valdo comentar, você comentar. Todo dia eu escutei hoje. Eu escutei hoje de manhã você fazer esses comentários aqui na televisão. É isso que eu estou escutando nos meios de televisão, rádio, que dá esses comentários na televisão. Às vezes apontam até os nomes. Rapaz, eu votei, foi no Firmino. E pergunte aí para o Firmino. Se eu fui pedir uma sacrataria para o Firmino, antes da eleição de votar nele. E o PMDB ligou o vice, né? Diz que é o vice do Firmino. Mas não pedi uma sacrataria. Não, Firmino. Deixa para lá. Deixa você ficar aí como você está. Depois que a gente chegar lá, você vencer, nós vamos participar do seu governo. Então isso é que a gente tem que ter calma, muita paciência. A gente está tendo ansiedade na base governista hoje? Eu não tenho nenhuma ansiedade. Nós estamos trabalhando, todo parlamentar tem que trabalhar pelo desenvolvimento do Estado. Isso é perfeitamente normal. Quem é da oposição tem que fazer as críticas e às vezes as críticas até ajudam o governo. Eu percebo que o senhor é muito seguro aí com essa situação de futuro do PMDB na chapa governista. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade. E compromisso, quem assume como deputado Temista, o Crescílio, é honrado. Quem assume compromisso? Quem assume compromisso como deputado Temista, o Crescílio, pode ter certeza que o compromisso será honrado. E quem assumiu o compromisso com o senhor e que vai... Não, eu não assumi um compromisso com o Firmino. Sim. Aqui estou dizendo um exemplo aqui, não assumiu o compromisso. Está boa. A relação lá, aqui em Teresina, está boa. Eu nem incomodo o Firmino. Eu pouco ando na prefeitura, nem incomodo, porque a gente pode ajudar lá os vereadores do PMDB. Daí uma coisa que o Firmino não pode se queixar é do PMDB, porque a gente não está lá fazendo nenhuma crítica. Faz as reivindicações, claro. Claro que o Zé Nito faz as reivindicações, o Luiz Lobão faz as reivindicações, que é natural do parlamentar. Eu deixo isso a critério dos vereadores, que faz parte da base do prefeito da capital. E no Estado, como está a relação com o governador Walter Dias? Bem, sem nenhum problema. Eu não vejo problema de relação, cada parlamentar do PMDB, seja o João Márcio, seja Mauro Tapti, Pablo. Eu até disse para o Pablo, Pablo, você aí está assumindo agora a fundação hospitalar. Era bom que a gente trabalhasse para colocar no Getúlio Vargas, para a gente operar coração. Pelo menos duas operações por semana no Getúlio Vargas. Eu disse isso para o Pablo. Ele disse, não, deputado, é meio difícil. Pode ser difícil, mas nós temos que trabalhar para isso. Você é um jovem, um bom médico. O Pablo, para quem não conhece, eu dou aqui o depoimento do deputado Pablo. É um cidadão do bem e um bom médico, um bom filho. E já aclimatado no governo, ele enfrentou dificuldades ali na instalação da fundação. Mas é normal, meu amigo. Mas já está tudo resolvido. Não é tudo resolvido, não, porque isso é uma... Vai, aos poucos, que vai acontecer. Não é uma mudança dessa que foi feita. Isso vai se, aos poucos, vai se adequando. Tá certo. Então, eu queria agradecer a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o ministro Cristina. Muito obrigado por participar conosco aqui no Jornal. Eu que agradeço a você, ao Elivalda, a todos que estão nos assistindo. Quem está aí atrás das câmeras, que faz a gente ir aqui para o ar, e dizer aqui para essa juventude aqui. Tem os cabelos brancos igual ao meu, mas é jovem aqui. E você, que é o mais novo aí das comunicações. Vocês estão bem na fita. Certo, então.